E aí galera, beleza? NerdZone aqui com mais um vídeo, cara, e por incrível que pareça, eu não sou a atração principal. Tá, tem uns três fãzinhos meus aqui, mas a maioria do pessoal tá aqui de olho nisso, cara. Acabou de lançar o novo spawner, o difícil vai ser enxergar alguma coisa, mas é o spawner de Endermite, acredite se quiser. Aqui ó, o patinho saiu, Endermite por 3 milhões, e ele tem chance ainda de dropar caixa misteriosa. Claro que a chance é bem baixa, mas são todas as caixas misteriosas, e o drop dele também não é nada mal. 37 coins por apenas uma bolinha dessa. E detalhe, essa bolinha não é igual a pérola, que só estaca 16 ali no inventário e você não consegue vender direito. Não, ela estaca normal, 64, e o Endermite é o mob mais fácil que existe de matar. Você dá um tapinha nele, precisa nem de força, já farma instantâneo. O problema é, claro que nem tudo é mil maravilhas, né? Pra você upar esse bichinho, 400 moedas. 400 moedas, ele tá aqui do lado da moeda. Se você for fazer a conta, 300 mil vezes 400, quanto que dá? 120 milhões? Só pra liberar o spawner. Aí, tá, beleza, liberou o spawner, mas com que grana que a gente vai comprar os spawner? Não sei. Então a parada é o seguinte, nós estávamos vendo aqui de juntar a nossa facção com uma outra facção. Vocês devem conhecer a tal da ACH. Eles são o top 2 do servidor, enquanto nós estamos em oitavo lugar. Então se juntar 8 mais 2, a gente vai pra décimo lugar. Não, né? A gente vai direto pro primeiro lugar, cara. E vai sobrar ali money ainda. E não só a ideia é juntar o money, o valor da facção, mas também juntar as moedinhas. Se a gente sacar aqui nossas 143 moedas, tá, tudo bem que clicando aqui vai perder 30%. Mas sacando as moedas e juntando com os deles lá, podemos ser a primeira facção a ter um novo spawner. E vamos sair disparado aqui, dominando tudo. Mano, esses caras são muito zoeiros, hein? Tirando o PVP só com sangramento. Quem será que vai vencer? Mas tá, a ACH eu sei que é uma facção forte. Eu tô ligado que toda vez que a gente se junta com uma outra facção, meio que fica fácil demais. Mas vocês têm que lembrar que a gente sofreu muito nesse Factious. A gente foi traído, foi invadido por ataque lá até de madrugada, depois foi traído de novo, depois traíram mais uma vez. E foi traído, nossa, eu nem lembro quantas vezes foram. Só espero mesmo que esses caras não traiam a gente. Porque se eles traírem a gente aí já era, acabou, é falimento. É tudo ou nada, literalmente. Mas vamos lá então, eu vou sair aqui da FEC, eu vou entrar pra ACH, você tem que cuidar o poder. Porque, tipo, a gente vai juntar ali, mas ninguém aqui quer perder a nossa base. Aliás, eu vim agora pra uma missão de reconhecimento e vamos analisar qual base que é a melhor, né? Se é a nossa ou da ACH. Aquela base que for melhor e tiver mais camadas, a gente vai ficar com ela. Bom, o interior da base deles é isso aqui, um cubículo de nada. Seis blocos apenas de tamanho. Então, se a gente for calcular as camadas aqui fora, vai dar bastante. Pode confiar que eu acho que vai dar mais que a nossa, quer ver? Eu vou pegar aqui, ó, o centro da base, bem aqui. E vamos ignorar três blocos, né? Porque a base tem seis de tamanho, então a base começa a partir daqui. Olha as coordenadas lá, tá vendo? 69, 63. Isso aqui é o Z. Agora eu vou andando nessa direção, tá? Tudo bem que tem uma parede na minha frente. Eu podia dar a volta ali, não ia mudar nada as coordenadas, mas vamos aqui. Silk 2 é mais rápido. Abri, fecha de novo e vamos em frente. Aqui, ó. Saí das traps, saí do interior da base. Agora é seguindo até a ponta do claim. Vejamos. 7.101. Caramba. 140 camadas de tamanho. E ainda de brinde, tem um canhãozinho aqui que serve pra explodir o canhão dos inimigos. Ele já fica pronto, carregado. Aí quando alguém tenta invadir, já mete o tiro ali com o delay máximo e explode. Cara, essa base de vocês tá animal. Olha isso. Tem um muro aqui pra ninguém ficar fugindo no lançador. Tem produção, né? Claro. Tem umas pixel art aqui, mó brisa. Eu nasci no seu lugar, hein? Viro o meu calçã. Entro lá no mar, vou dar o meu... Mas a decoração é de menos, né? O que importa aqui é as camadas. E tá, a decoração também tá bonita, cara. Tá legalzinha a base de vocês. Gostei até. 140 camadas contra a nossa lá. É, não tem nem o que decidir. Vamos ficar com a base da CH. Tá, agora que decidimos com qual facção a gente vai ficar. Deixa eu analisar o F Upgrades. É, se for ver o F Upgrades nosso tava um pouquinho melhor. A gente... Eu lembro que faltava esses dois poder bônus. E faltava esse aqui do Terreno Temporário. Mas tá, esse aqui não muda muito também, né? Se não tiver VIP na facção, acho que não importa. O que importa é esse do Endermite. 400 moedas. Quantas moedas eles têm? 83. Mas acredito que money também não é problema pra esses caras, né? Olha aqui. A CH... O quê? Eu entrei na facção e vocês perdem uma posição no ranking? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Mas tá, olha. Eles têm 943 milhões em money. Não que eu tenha entrado aqui só por isso. Não, nada disso. Nerdstone não é o interesseiro, não. Não, nada a ver, irmão. Mas esse money vai ser bem útil, né? Pra gente comprar essa belezinha aqui. 900 milhões a 3 milhões cada spawner dá quantos? 300 spawner? Caramba, vamos comprar já. Se eles toparem, é claro, né? Porque eu não sou o líder pra mandar eles comprarem. Eu sou o carinha que acabou de chegar e ter que perguntar. Ver o que eles acham. É, acho que isso aí... Não é muito bom sinal, não. Tá, brincadeira, né? Os caras estavam zoando ali, mas a gente vai liberar o Endermite sim. Só que agora precisa das moedas. Então eu vou entrar aqui na conta do Hiro, né? Eu devia ter transferido antes de vir pra CH. Mas já que decidimos que vão ficar na CH, transferem todas as moedas pra cá. Depois transferem os spawner, os player, transferem tudo. E bora dominar essa bagaça. Eu vou explicar aqui pra eles. E que vocês sejam rápido pra ativar essas moedas. Porque ele dropa tudo no chão quando lota o inventário. Eu sei bem isso porque eu fiz uma caquinha alguma vez. E se limpar o chão na hora, vai dar muito prejuízo. Então, vamos lá. Aqui, ó. O Hiro me dando TPA, só que acontece que o Hiro sou eu mesmo, tá? Então, eu, 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 Nerdstone, sou apenas a câmera. E eu, de verdade, sou o Hiro Music. Esse que tá pegando veneno aqui, ó. Tô olhando pra mim mesmo, tá me vendo? Opa! Então, eu vou tentar sacar aqui as moedas. Deixa eu ver se não vai limpar. Ah, acabou de limpar o chão. Perfeito. 3, 2, 1, lá vai. Ah, pera, não dropou coisa nenhuma. É, call fake, call fake, pera aí. Deixa eu, deixa eu mudar a minha tela aqui pra vocês verem. Droga, me mataram com as moedas. Mas agora a moeda estaca, eu não sabia dessa. E bem como o cara disse, ele não dropa mais separado agora. Ele estaca as moedinhas. Eu vi ali no meu inventário, ficou 2 packs. Certinho. Então, beleza. Só ativar aí. Já ativou, o nosso cara é rápido. Ah, calma. Acho que vocês estão vendo a tela errada. Aí, ó. Agora sim. Deixa eu ver aqui. F upgrades. Ó lá. 355 moedas já. Tá quase. Quase. Nossa, quase que eu cliquei aqui. Quase liberando o Endermite. Mais algumas. Vai lá. Quem que vai bancar o resto aí? Aliás, deixa eu botar aqui a conta do Hiro na quarentena. Porque é mancada, né, velho. O cara foi ali. Eu entrei na conta dele e mataram. Daí ele chega e tá cheio dessa radiação lá. Então, eu vou deixar aqui a FK a conta dele. Pra ir passando o tempo lá. Enquanto isso, eu também queria explicar que eu tô com 50 de radiação. Mas eu não consigo perder essa radiação. Porque não tá no limite. Olha só. Se eu digito barra quarentena. Você não tem radiação suficiente. Só dá pra entrar com no mínimo 100 de radiação. E como foi tacado o frasco, né. Aliás, eu mesmo me taquei aquele vídeo lá que era zoeira. Acho que agora eu vou ter que tacar mais um desses. Só pra completar ali os 100. E eu poder entrar na quarentena pra perder a radiação. Senão eu tô frito. Aliás, que tal tacar nesses caras junto comigo? Nossa, chegando na facção. Os caras já vão me amar tudo aqui, ó. Cheguem perto de mim. Vem aqui, vem aqui, ó. Toma. Tomou. Gostaram? Teve uma vez, falar da puta. Que eu tava de boca cometendo meu 5-7zinho de leve. Do nada, filho de rapariga. Lá, vou querer tirar com minha cara, ó. É, acho que eles gostaram sim. Tá, agora eu pelo menos posso entrar lá na quarentena. Fazer a companhia com o nosso amiguinho, o Hiro Muski. Opa, olha só quem eu achei aqui. Cês conhecem, cara? Esse aqui é o meu amigo, o Encanador. Sabe por quê? Porque ele mexe com cano. Tá, beleza. Estou livre aqui, acabou a radiação. E parece que a galera já comprou um monte de Endermite. E tá aqui, gente. Começou a nascer os Endermite. Já tô farmando o primeiro player do servidor a farmar Endermite. Carai, que privilégio. Tô pegando muito Olho do Fim. E detalhe, cada Olho do Fim é como se fosse um bloco de ferro. Vai dar muita grana, porque olha só, um bloco de ferro é 40 coins. É nerfado, né? Os blocos, você está ligado isso. Mas aqui, um Olho desse bagulho aqui, Olho do Fim, é 37 coins. O inventário já deu 60. Caramba, velho. Tudo isso de Spawner. Eu achei que ia ser só um teste. O cara já foi lá e me investiu todo o Moreira Facção. Bom, ainda bem que tá valendo a pena, cara. Porque se tivesse uma bosta, a gente ia tomar legal naquele lugar. Porque, imagina. O cara gastou um bilhão ali em Money. Em um Spawner que nem sabia se tava compensando. Ai, o que vocês estão fazendo aí? Eu tô farmando o local errado? Tô? Tá, então vamos fazer assim. Eu farmo, eu mato e vocês vendem. E ainda, é claro, tem a chance, né? De dropar a caixa misteriosa ali. E pegar itens exclusivos. Mano, acho que foi um bom investimento. Foi bom ter juntado com a CH. Agora a gente já tem Endermite. Deixa eu ver ali se atualizou. Quantos Endermite? Tem 126. Acho que vai dar bom, gente. Acho que vai dar bom essa junção de top com a CH. Se você confia aí, deixa o seu like. Eu vou finalizando o vídeo por agora. Depois a gente vai terminar de reunir ali os membros do Spawner. E vamos ser a facção que vai dominar tudo isso. Dominar no rank, dominar nas invasões, dominar na guerra. E tudo que você possa imaginar. Então, é isso. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu, falou, nós. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho